A Estrela da Manhã A Estrela da Manhã Quando brilha na prisão Vai lembrar uma saudade Que guardei no coração Quando a noite olho as estrelas A brilhar no firmamento Vivo distraído ao verão Esquecendo meu tormento A Estrela da Manhã Quando brilha na prisão Vai lembrar uma saudade Que guardei no coração A Estrela da Manhã Quando brilha na prisão Vai lembrar uma saudade Que guardei no coração E dos amores que tive A gostar da mortidade Só no meu peito vive Sob a forma de saudade Adiós A Estrela da Manhã A Estrela da Manhã A Estrela da Manhã A estrela da manhã, quando brilha na prisão Vai lembrar uma saudade que bateu no coração A estrela da manhã, quando brilha na prisão Vai lembrar uma saudade que bateu no coração A estrela da manhã Vai lembrar uma saudade que bateu no coração Vai lembrar uma saudade que bateu no coração